A Tussolene, no auditório Teutônio Vilela, aqui da Assembleia Legislativa, prestou homenagem aos 100 anos do Instituto do Câncer, doutor Arnaldo Vieira de Carvalho. O Instituto, reconhecido como o maior e mais importante centro de atendimento médico hospitalar da América Latina, foi o primeiro destinado ao estudo e tratamento do câncer. Idealizado em 1920 pelo doutor Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho, médico que iniciou o movimento a fim de arrecadar fundos para a criação de uma entidade que tratasse da doença. Sem fins lucrativos e atendendo atualmente 100% o SUS, o Instituto é dedicado ao ensino, à pesquisa e à assistência à saúde no combate ao câncer, tendo por objetivo promover o diagnóstico, a prevenção, a detecção e o tratamento do câncer. Para homenagear os 100 anos da instituição, o deputado Paulo Fiorillo do PT recebeu em ato solene os representantes da entidade. Nesses 100 anos o Instituto precisou, obviamente, acompanhar a evolução tecnológica, principalmente no tratamento do câncer. Foram muitas dificuldades, mas o hospital tem conseguido, aliado ao assistencialismo, aliado ao ensino, aliado à pesquisa, principalmente à pesquisa, para poder dar aos pacientes que nos procuram um tratamento digno em relação ao câncer. O Instituto recebe, em média, cerca de 8 mil pacientes por mês, para a realização de consultas, radioterapias e quimioterapias. O Instituto hoje, ele é um hospital que atende 100% dos pacientes do SUS, é um centro de alta complexidade em oncologia para o Ministério da Saúde e por ser um centro especializado, ele tem um trabalho muito grande em relação a cirurgias, em relação a radioterapia. Hoje é o primeiro serviço em radioterapia na capital para o SUS e é o primeiro serviço também em quimioterapia na capital para o SUS. É uma referência para a Secretaria Municipal de Saúde, que nos encaminha os pacientes para tratamento oncológico. Então, por todo esse trabalho, o Instituto hoje, ele tem uma importância muito significativa para a oncologia do país. O reconhecimento feito pela Assembleia Legislativa de São Paulo reflete o sentimento da população pelo trabalho desenvolvido pela instituição. O ato nada mais é do que uma homenagem justa a um instituto que presta um serviço importante, 100% SUS, e que completa 100 anos. Não é qualquer instituição que completa 100 anos, com uma avaliação positiva, com um grande número de atendidos e que precisa ter o apoio e a parceria da Assembleia, como da Câmara Federal, do Senado, da Câmara Municipal, porque é assim que a gente pode valorizar esse trabalho e dar continuidade. Não por mais 100, mas que continue sempre atendendo pessoas, principalmente aquelas que estão com câncer.